Olá, tá muito bagunçada ali, aqui também tá, tudo guarda a vela. Se você é nova, mulher, não olha não, bagunça não, eu não tenho um iPhone pra desfocar, olha pra minha mão. A vela tá arrumando cabelo, já tô arrumada, nós vamos hoje numa loja de, mulher tá muito bagunçada, nós vamos numa loja de cosméticos, e eu vou levar você comigo, que eu sei que você gosta desse tipo de vídeo, então já vai deixando seu joinha. Eu estou pensando, refletindo, eu tô pensando em investir, é um investimento muito pesado, quase o meu peso. Acho que é mais. Eu não vou contar agora o que é, quando eu chegar lá eu te mostro, aí eu te digo no final se eu investir ou não. Por que que é um investimento? Eu não vou contar não, se eu contar que faz... Porque é muito caro. Não, não é muito caro, é um investimento. É muito caro, porque você compra um monte de negócio naquele, que cresce seu cabelo. A Bela não entende essas coisas. Aham. Aí, mulher, eu vou... Agora, olha lá, já aparece aqui. Meu cabelo como tá bonito. Tá bonito, é só cortar o resto. É, mas tá bonito. Ó, já pensou se eu corto aqui? Não, mulher, ainda não. Calma. Vocês gostam de mim que ia fazer? Olha aí, ó. Eu vou coelhar assim mesmo, solto, que eu não gosto de... Ai, tem muitos caixinhos, deixa eu gravar aí. Eu não gosto de prender o meu cabelo molhado. Já a gente volta, já na loja. Fica aí. Deixa o joinha e já se inscreve no canal. Cuida! Vamos começar por esses produtos, que eu acho que eles são profissionais. Essa linha, ela é profissional. Eu acredito que sim. Porque os kits estavam assim, bem salgadinhos, os preços. Tinha kit de 50 e pouco, de 60. Eu não conheço esses produtos, mas eu já comecei gravando. Porque se você está procurando, né? Aí eu gravei pra você. Essa loja, ela fica no Araturi. E no final do vídeo, eu te digo bem direitinho onde é que fica, tá bom? Eu já ouvi falar muito dessa linha de cachos. Só como eu te falei, acho que da outra vez eu falei, né? Que eu não estou investindo ainda em produto pra cabelo cacheado. Porque o meu cabelo ainda está em transição. Então, não adianta eu comprar produto pra cabelo cacheado agora. Se no momento, o que eu tenho que fazer é manter o cabelo limpo, né? Cuidar do cabelo. E investir em produtos que façam ele crescer. Achei bem interessante esses dois aqui também. Eles são bem grandes. É um litro bem grande de shampoo e condicionador. Mas eu também não trouxe, né? Porque é pra cabelo cacheado já. E a Belinha não se interessou. Se você já usou esse produto, me conta nos comentários. Pra eu saber. Os famosos potão, né? Da Scala. Eu tenho visto alguns vídeos aqui mesmo, na plataforma. Que a Scala tá cheia de novidade, né? Ainda não encontrei nenhuma loja por aqui. Os lançamentos da Scala. Olha esses aqui. É o kit, ó. Tem o shampoo. O condicionador. E essa máscara enorme. Esse potão enorme. Eu... Quando o meu cabelo fizer a transição, eu vou investir nesse kit. Que eu já ouvi falar que é muito bom. Tem esse aqui também. Esses aqui são cronogramas. Também não conheço essas marcas. Mas gravei um pouquinho pra você. Lá tinha muito produto. Tinha aqueles da Elcev, né? Meu liso perfeito. Meus cachos perfeitos. Tinha esse kit aqui da Scala. Que eu até mostrei pra Belinha. Pra ver se ela queria. Esse kit aí de cima tava de R$19,90. R$20, né? O shampoo e o condicionador. Agora vamos pros queridinhos da Lola. Esse é o shampoo. É o Rapunzel. Lá nessa loja tinha o shampoo. E tinha a máscara. Não tinha o tônico. E nem aquele milk, né? Que é o finalizador. É... Eu tô bem... Bem... Bem interessada em... Eu já ouvi falar também dessa super bonita. É... Eu tô bem interessada em comprar... É... Da Rapunzel. Pra crescimento, né? A da Belle. Que você já sabe que eu amo. Né? O cronograma perfeito. Esse pra cabelo cacheado. Eu também tenho muita vontade de testar. É... Quem sabe. Mais na frente. Quando meu cabelo já tiver... É... Cacheado, né? Depois da transição. Eu faço esse investimento. Eu acho linda as embalagens da... Da... Da Belle. É... Eu já usei esse... Meu cronograma perfeito, né? Mas só usei esse mesmo da linha. Esse aqui é também muito famosinho aqui. Eu já vi muitos vídeos sobre ele. É o tônico bomba da Salon Line. Eu também tenho muita vontade de usar. Tá na minha listinha de transição capilar. Esse... Esse kit da bomba da Salon Line. Talvez na próxima eu encontre. Eu já encontrei ele completo no Mix Mateus. Quando eu fiz um trabalho no Mix Mateus. Lá tinha a linha completa da Salon Line bomba, né? Esses aqui são pra cabelo liso. Tem o kit completo também. Eu sou muito... Acho que é sistemática. Não sei. Eu gosto de usar os mesmos produtos. Da mesma linha. Não sei se você é assim. Mas eu gosto de usar o shampoo, o condicionador, a máscara. O creme pra pentear. Tudo da mesma marca. Que eu acho que dá um efeito melhor no cabelo. Eu não sou muito de misturar os produtos, não. Eu também tava procurando nessa loja. É... Os produtos novos da Salon Line. Eu ainda não achei aqui em Fortaleza. Em nenhuma loja. É os produtos novos. Aquela embalagem nova, né? Que tá super famosinha e tudo. Eu não achei ainda. Nessa loja tinha bastante produto da Salon Line. Mas não tinha os novos. Passei também nas escovas. Essa escova. Ela é muito famosa também, né? Dizem que é muito boa. Deve ser muito boa. Porque ela não é barata. Eu não acho barata. E ela é muito bonita, né? E dizem que é muito boa pro cabelo. Que não quebra. É... Tinha outros modelos lá. Tinha bastante modelo de escova. Mas como eu falei. Não tem nenhuma baratinha, não. A que eu compro... Foi... Acho que foi seis reais. Lá naquela loja que eu já te mostrei, né? No vídeo anterior. A Belinha tava dando uma olhadinha na... Nesses cordão... Cordões, né? Não sei falar esse nome não. Cordão ou cordões? Passei também nas maquiagens. Mas não era o foco do dia, né? Nas comprinhas do dia. A gente não foi comprar maquiagem. Mas eu dei uma passadinha nas maquiagens. Só pra te mostrar. Eu acho linda as embalagens dessa marca. É Melu, né? Você conhece esse banho de lua? Aqui é muito famoso também. É na minha cidade. Já vi bastante gente usando. Eu tenho muita vontade de experimentar essa argila. Mas eu nunca comprei, não. Esse... Como é o nome desse negócio, meu Deus? É um esfoliante. Também é muito conhecido. O pessoal gosta muito por aqui. Já vi bastante pessoas falando sobre ele. Lá tinha bastante fragrâncias. Esse aqui também já ouvi muito falar. Lá é um sabonete. Aí tem a linha completa, né? É o sabonete. O esfoliante. E tem também o hidratante. Nessa loja não tinha. Mas na loja que eu vou a seguir. Que eu vou te mostrar daqui a pouco. Lá eu encontrei. Esse é Body Splash. É um perfume, né? Só que é mais fraquinho. Eu tenho o rosa. É muito cheiroso. Bem docinho. Eu comprei no Dia das Mães pra mim. O hidratante. E o sabonete. E o Body Splash. Acabou tudo. Só tem o Body Splash. Esse aqui também é muito famosinho aqui. É um hidratante. A Belinha tá apaixonada por essa embalagem. Eu só digo pela embalagem. Porque ela ainda não usou o produto, né? Ele é bem carinho, viu? Esse potão. Mas dizem que é muito bom, né? A Belinha tá apaixonada por ele. Mas não foi dessa vez. A gente deu uma passadinha também nesses batons. Que são bem fofinhos. Bem bonitinhos. Lá tinha uma variedade muito grande de batons. Algumas coisas que eu não mostro o valor. É porque não tinha valor lá, né? Aí a gente fica meio sem jeito de perguntar à vendedora. Mas são muito fofos. Esses aí, eu acho que era R$10,00. Era R$9,90. São bem bonitinhos. Dá vontade de trazer um de cada. A gente amou esse aí também. É bem bonitinho. Ele é transparente. É só um glóizinho mesmo. E aqui é a loja que eu fui, né? Só pra você saber. Agora vamos para a segunda loja. Olha só. Os famosinhos aqui da internet. Você já experimentou? Esse Mentos? Eu acho muito fofo as embalagens. Lá na Make de Moreira, tem uma variedade muito grande dos produtos da Johnson, né? Que são esses aí. Esse aí é o que eu tenho aqui em casa. É o que eu comprei. Comprei lá. Lá também tem Eldora. Aí tem o meu cronograma perfeito. Foi lá que eu comprei o meu. A Mayra, ela que me ajudou quando eu iniciei a transição. Ela me indicou. Esse shampoo aí também é muito famoso aqui. Já vi muita gente falar sobre ele. Ó. Lá na Mayra tem muita... Muita... Como é que eu posso dizer? Muitas linhas da Adabelle. Ela gosta muito de trazer para as clientes. E eu gosto muito. A loja Make de Moreira é uma loja online que você encontra no Instagram. Olha só o que que tinha lá, mulher. Lá tinha a linha completa da Rapunzel. Tinha o shampoo, o tônico, o milk, e também tinha a máscara, né? Tem essa linha também, ó. Que é o cronograma. Eu acho interessante esse potinho. É muito pequeno. Sério mesmo. Eu achei que era maior. Quando eu peguei na minha mão, mulher... Eu não vou nem falar para não pagar a língua, né? Mas eu acho muito pequeno. Não sei se eu teria coragem de comprar, não. Mas dizem que é muito bom. Nunca usei. Mas eu estou namorando mesmo com esse ali, né? Tu já sabe. Quem sabe vai dar certo dessa vez. Eu acho muito bonita as embalagens da Lola. Eu vi uma moça falando desse aqui. Ela tem o cabelo cacheado. E ela mostrou no vídeo. Ela fazendo a rotina capilar. O cabelo dela ficou lindo. Quem sabe na próxima vez também eu traga ele. Ele é... É uma máscara super hidratante. Os produtos da Lola eles são bem específicos, né? Tem um tipo para cada cabelo. Me conta se você já experimentou algum deles. Esse aqui também é bem falado, né? Que é o Morte Súbita. Eu acho esse nome tão forte. Esse aqui é um alisante. É lá no Instagram da loja. A Maera já fez um vídeo mostrando como usar. Lá ela mostra alguns passo a passo também. Aí tem alguns produtos da Beli. Aqui também que eu já mostrei para você. Tem os famosos potões, né? A Belinha... Aqui também tem aquele que eu te mostrei no início. A Belinha queria muito esse aqui. que é um creme de pentear. Dá aquele mesmo modelo daquele outro que eu mostrei, né? Só que ele está um pouco salgadinho, né? Porque ele é grande também, né? Estava de 30... 34 reais. Eu acho que era 37. Mais ou menos isso. Vamos agora para os reparadores, né? Tem aquele também que todo mundo aqui no YouTube conhece, né? Que é esse aí. Ele não é um produto barato, mas dizem que é muito bom. Então vale a pena cada gotinha dele, né? A gente já usou esse aí da da Beli também. E esse da Inoa ele estava de 9,90. Eu também já vi alguns vídeos aqui sobre ele, mas eu não trouxe ele não. Porque eu não estou muito investindo nisso agora na transição. Quero mesmo investir em produtos que ajudem no crescimento, né? Essa aqui é aquela linha que eu comentei contigo que tem o hidratante, o sabonete e o esfoliante. Aqui na Make de Moreira você vai encontrar o kit completo. Aqui temos alguns produtos de rosto, né? Que é sabonete líquido. Tem também essa linha, ó, que é aquela mesma da Detox. Isso aqui que é o sabonete líquido e o hidratante. Fiquei tentada a trazer, mas eu sabia que eu... Eu sabia já o que eu iria comprar. Então não podia sair do meu foco, né? Porque senão eu saia do foco e não comprava o que eu precisava e o dinheiro acabava, né? Então eu fiquei só dando uma olhadinha mesmo. Às vezes a gente vai numa loja e a gente nem compra o produto, mas a gente já sabe, né? O preço. E na próxima vez você volta e compra aqui o que você queria, né? Coloca aí na meta do mês. Vai fazendo um cofrinho pra investir em você. Eu sempre falo que quando a gente compra um produto de cabelo, de corpo, do rosto. É um investimento, né? A gente investe em tanta coisa em casa, produto de limpeza e acaba não investindo em cuidar de nós, né? Isso é muito importante. Não é só sobre um produto, é sobre você cuidar de você. Tomar um banho, ficar cheirosa, hidratada, bem cuidada. A gente merece o melhor. A gente merece o melhor dessa terra, como diz uma amiga minha. Esses são sabonetes também, mentos. Me conta se você gostou desse tipo de vídeo. Chegamos, vou inaugurar a minha parede branca. Olha como ficou bonito. Tem que deitar as rebarbas ainda que já ia ficar botando essa parede, você sabe, né? Já mostrei aqui no canal. Vamos às comprinhas. A Bela vai me dando devagarzinho. Qual foi a primeira? A primeira? A primeira. A primeira loja. A gente comprou... A Bela que comprou lá, eu nem comprei nada. Comprou, não. Ah, foi. Ó. A Bela comprou essa bandana. É do outro lado. É desse lado, né? É do outro lado. Não é preta. Pois é, é desse lado aí. Dá pra ser usada também porque ela é pra... Ah, não. O que eu sou isso? Menina. Não é linda. Por que é isso? Aí tu parece aquela... Aqueles ricos. Parece uma... Ela foi colocada na minha cama. Eu vou colocar na sua mesa. Oi, a Bela que comprou boda em tu pra tu mostrar aqui. Eu não sei como é mais com a minha linda. Eu tava ficando com a minha linda. Ô, palhaçada. A Bela comprou um lápis da Vivay. É branco. Branco é pra quem? Com os olhos também? É. E preto. Olha que legal. Foi três reais esse lápis. Dois em um. Que legal. Tá bonito, Bela. A Bela já mostra a gente. Vai, vai me dar nas coisas. Eu fui com o cabelo de jeito. Eu sei que tá feio. Ah, mulher! Pera, amiga. Quebrou não. Ai, meu Deus do céu. Três e cinquenta. Comprei dois esmaltes que é muito forte. Caiu no chão e não quebrou. Não tem marca, não. Tá da Borboletinha. Borboletinha. É da Lu Lindurana. Lindurana. Três e cinquenta. A unidade. Vou tentar fazer o negócio pra mostrar. Pra primeira loja. Ai, tu comprou... O que é isso? É do anel. Ah, cadê o anel? Ah, a Bela comprou isso aqui pra ela, ó. Como que abre? A pessoa desiste de usar. Ai, que legal. Ai, que lindo. Só tem gosto. Eu tinha um quando eu era criança. Legal, né? Tá bonito. Vai aparecer aquela mulher do meio da rua. Ai, a Bela comprou isso aqui, ó. Coisinhas inúteis que ela vai perder na primeira vez que ela usar. Foi dois e cinquenta. Comprei dois. Cadê? Ai, cadê? Foi um a dois e cinquenta ou os dois? Ó. É aqueles pribelinho de cabelo, ó. Vai, vem aqui. Aparece aqui. Olha, gente. Ficou linda. Não conseguiu pra ver esse anel? Vem aqui, mais perto assim. Ó como é linda. Vai eu botar. Já eu tento de novo. Anel pra loja. Não, ainda tem. Cadê o anel? Tá por aí. Ah, a Bela comprou esse anel. Colocar logo. Você quanto foi anel? Dez reais. Vale aí, né? Ó como é lindo. Ó como é linda. É de coração, né? A Bela queria uns cordão, mas o cordão tava muito caro. Tá. Tem na Shein. É pra na Shein. Na Shein é mais barato. O antigo cordão eu achei na Shein de cinco reais. Eu sei. Não tá focando. Sim! Eu queria mostrar o coraçãozinho. Meu iPhone não tá focando. Meu iPhone não, mulher. Eu tô assim. Pronto. Essas foram a primeira loja. Agora vamos lá pra make de Moreira. a minha amiga, a Mara. Gente! Ai, meu Deus do céu. Sai que funciona. Eu queria que eu... Ó, mulher. Ó, mulher. Isso aqui é fruto do meu trabalho, tá? Recebi do YouTube. É um testemunho pra outro vídeo. O que eu fiz com o dinheiro do YouTube esse mês? Essa vez, né? Eu vou contar em outro vídeo, mas sobrou. Sobrou. E o troco do que eu fiz, né? O investimento que eu fiz com o dinheiro do YouTube sobrou. Aí eu investi em quem? Eu investi no meu cabelo. Por quê? Porque o meu cabelo tá em transição, né? Eu preciso de produtos que me ajudem no crescimento do meu cabelo. Depois de muito pesquisar, depois de muito orar... Trabalhar. Né? Fruto do meu trabalho aqui no YouTube. Eu recebi o dinheiro do YouTube. Então eu comprei esses produtos. Eu juro que orando ele tem que dar certo porque não é barato. mas eu... Eu creio que vai dar certo. Eu vou mostrar pra você fazer um vídeo da rotina. É... Como eu falei, né? É fruto do meu trabalho. Demorou seis meses pra eu receber. Demorou essa vez. E eu fiz esse investimento, né? Com o meu dinheirinho dos meus vídeos aqui no canal. Nada mais justo do que eu cuidar de mim, né? Então eu comprei... É... Esse aqui é o... É a máscara. Olha só. A máscara é... Da Rapunzel. Eu vou fazer um vídeo separado, né? Ensinando. Ensinando não. Falando como é que eu vou usar. É tão bonito, né? Essa coisa da Lulu. Aqui é a máscara. Gente, as coisas da Lulu é tão caras mas é tão pequenas. Pois é. Eu não gostei não. Eu nem usei. Eu pensei que era maior o pote mas não é tão grande. É minúsculo. É muito pequeno. Não, ó. É pequeno o do preço. Não, você quer comparar de um de 15 para um de 40? Eita, como é forte o cheiro. Ah, é do esmalte. Eita, cheiro do esmalte. Aí comprei o tônico. Ai, mulher. Isso aqui eu pesquisei tanto. Mulher. Eu pesquisei tanto antes de comprar e eu acredito que vai dar tudo certo. Em nome de Jesus, amém. Eu tô feliz porque eu comprei com o dinheiro do meu trabalho, né? Aqui no YouTube. E eu vou gerar conteúdo com esses materiais, né? Então, né? Assista aí, deixa o joinha, comenta, compartilha para que eu possa trazer mais produtos para eu experimentar e te falar. Esse é o tônico. Aí comprei o shampoo. É tão bonito, né, Cata? Ó, o shampoo. O shampoo foi R$34,99. O tônico e a máscara eu não sei. Eu prefiro não saber. Não, a Mari me deu super desconto. Sim, foi uma bênção. Ela me deu desconto. Eu nem vou experimentar, nem vou falar nada que eu vou falar no outro vídeo. Não tem graça, né? Esse foi meu investimento. Ainda tem mais, ainda tem mais. Tem mais, tem mais. Só que o resto é meu. Quem mais tava ganhando nesse vídeo é a Isabela, né? Esse aqui a gente já tinha comprado o outro. Da outra vez que eu comprei. Ganhou, né? Da outra vez que eu comprei na Mari, a Mari deu de presente pra gente esse óleo. Aí hoje a gente comprou. Ele foi R$23,00. Mas ele é muito bom. Eu já tinha usado da outra vez com a Belinha. Também vou mostrar em outro vídeo, tá? É da da Belinha. Eu amo a da Belinha também. O que mais? A da Belinha é mais barato que a Luga. Aí a Belinha ganhou de presente. Fala baixo, né? A Belinha ganhou de presente da Mari. Esse sério... O aniversário só em dezembro. Três meses. Olha que chique, mulher. Ai, que coisa linda. É da Ruby Rose. Água de coco, leite de coco. Dá pra colocar na tapioca. É hidratante. A gente dá maquiagem pra preparar maquiagem. Lembra no outro vídeo que ela ganhou maquiagem que eu comprei, né? Já estou toda chique. Ai, como o cheiro é bom. É bem fraquinho o cheiro. Cheiro de coco mesmo, viu? Não, fica no rosto mesmo. É muito cheiroso. Aí, foi isso. Essas foram as pontinhas. Espero que você tenha gostado do vídeo. As relógios que eu mostrei ficam no bairro Araturi. Nem tá com o outro. E o bumbum. Eu vou já comer os outros. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o seu joinha. Eu quero ir no supermercado fazer um vídeo mostrando produtinho de supermercado pra você. Farmácia, no caso. Na farmácia. Se você quiser que eu vá, comenta aqui embaixo. Comenta aí uma farmácia que você quer que eu vá lá, ver os preços. Nesse vídeo, alguns produtos não tinham preços porque lá na loja não tinham os preços. Então, não tinha como eu saber. Mas eu mostrei pra você a variedade de produtos. É muito bom a gente ir nessas lojas, né? Mesmo que a gente não vá comprar, a gente vai dar uma olhada, pesquisa. É bom conhecer coisas novas, né? E é isso. Eu volto nos próximos vídeos apresentando pra você essa turma aqui, né? Esse kit pra dizer se ele é bom, mulher. Ele tem que ser bom. Cadê a baixa de tá no meu cabelo agora? O chagado já abaixa o preço. Né? Aí, mulher. É isso. Vamos ver. O cheiro desse esmalte é podre. Aí, tá. Aí, tá. Tem que saber mais mais. Mulher, pelo amor de Deus. Parece aquela mulher que vai capinar no sono. Meu Jesus. Deus te abençoe a tua casa. É a paz do Senhor. Tchau. Eu quero pegar no meu lápis. Tchau. Eu vou juntar os perados e dar as coisas que caírem no chão. Tchau.